O autor dos crimes tem 29 anos e já teria outras passagens criminais segundo a polícia e usa tornozeleira eletrônica. Ele foi preso na porta de um supermercado no setor Morata do Sol, região noroeste de Goiânia. A equipe do 13º Batalhão foi empenhada em uma ocorrência em um supermercado onde receberam a denúncia anônima de um cliente que o indivíduo estava em um caixa eletrônico com muitos cartões de crédito sacando grandes quantias de dinheiro. De imediato, a equipe deslocou o local para averiguar a situação. Quando chegou no local indicado pelo COPOM, pelo solicitante, o indivíduo já estava dentro de um veículo para realizar a fuga. O comportamento do suspeito dentro do comércio chamou a atenção. Com mais de 50 cartões, ele fazia um saque atrás do outro. Já tinha conseguido tirar do caixa eletrônico 36 mil reais. Todos os cartões são de bancos de fintechs digitais e são de pessoas de bem, que não sequer fazem, sequer têm conhecimento de que foi criada uma conta, de que foi criada uma fintech no seu nome. E há a possibilidade também de haver aqueles que são coautores, aqueles que alugam ou que vendem contas para poder cometer esse tipo de conduta criminosa. Para ter acesso a esses cartões, o suspeito fazia compra dos dados ou até mesmo de contas já criadas para sacar o limite de crédito dos clientes. Tudo isso era feito por uma rede social. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas nesse esquema criminoso, já que o valor sacado seria entregue para um outro homem que ainda não foi identificado. Também foi encontrado com ele oito aparelhos celulares e uma maquininha de cartão. Esses celulares ele informou para a equipe que ele usava para cadastrar as contas dos cartões de crédito. Além dos cartões e do dinheiro sacado de forma irregular, a polícia encontrou com ele sete mil reais em notas falsas, cédulas que seriam usadas no meio do dinheiro verdadeiro, no comércio daqui de Goiânia, enganando comerciantes e pessoas de bem. Preliminarmente, em sede de prisão em flagrante, vai responder, caso a perícia em relação às notas, constato que se trata de notas falsas de forma que enganem a pessoa de caráter mediano, seria responder por nota falsa. E aí iria remeter o procedimento para a Polícia Federal. Agora, se ficar constatado que se trata de uma nota grosseira, que não é capaz de enganar uma pessoa mediana, aí continua com a Polícia Civil e as demais investigações. E também vai responder pela questão de uso de cartão de crédito falso.